Olá gente, tudo bem? Na dica de mestre de hoje eu vou estar mostrando para vocês mais uma forma de reaproveitamento Dessa vez uma mesa de centro, como vai aparecer aqui na imagem Ela foi utilizada em uma mesinha de centro que eu tinha guardada aqui no canto Que não estava mais servindo Foi uma peça de MDF que eu achei E jogaram dentro do container aqui próximo, certo? Então acompanhem aí como é que ficou o processo e vejam aí o resultado E aí 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 E é isso aí gente, mais um serviço finalizado Mais um antigo de reaproveitamento Mostrado aí com sucesso Espero que vocês tenham gostado E se gostou já sabe, deixa aquele joinha aqui embaixo Se inscreva no canal Deixe seu comentário aí Ajude a divulgar o canal E é isso aí gente, que Deus abençoe Cada um de vocês e até a próxima Legendas por TIAGO ANDERSON